Sueco, aí o Brasil, o meu Brasil, o seu Brasil, Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio, Santos, Leonardo, Mazinho, Mauro Silva, Dunguizinho, Bebeto e Romário, a banda já está classificada para estas quartas de final, Altorinho, Jorginho, Brasil, Brasil, para tentar a bola lançada alta na área, o Zinho tentou marcar, mas não conseguiu, se complicou, botou no Dulem, olha o cruzamento, o Tafarel deixou passar, a jogada ensaiada, para o Dungu ele vai bater lá no segundo pau, todo mundo fechou, lance legal, olha a chance, ainda dá, olha o Jorginho, faz o toque para o Dungu, a posição legal, cruzamento, olha o gol, Bebeto, para fora, está na hora do gol, lá vem o Brasil pela esquerda, Romário na área, está na hora do gol, cruzamento, para Romário, o Bandeira está erguendo a bandeira ali, Romário, o Zinho deixou seguir, bateu, Romário, meteu para fora, o Brasil rouba, deu problema ali, deu cotovelado, Leonardo, está expulso, Leonardo, está expulso, Leonardo, aí partiu, baixinho, vai para cima, baixinho, isso, partiu, bateu, na trave, é só partir para cima, partiu do outro lado, outra vez, ninguém encosta por lá para servir de opção, meteu para Romário, agora vai Romário, toma, mais, Pérez é habilidoso, olha o cruzamento, ela passa, a frente de Itaparel, passa, sem dúvida, é um jogador de explosão que nós estamos precisando, olha a chance, é agora, Romário, é agora, abriu, Romário, perdeu, perdeu, explodiu demais e perdeu, Lá vem o Brasil, cadê o gol? Romário, parte o baixinho, a esperança é sempre você, vai Romário, vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto, gol, 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 é do Brasil! Brasil! Lá vai ele! Olha Bebeto! Lá vai Romário! Esse é seu, Romário! Esse é seu! Bebeto! Olha a chance! Acabou! Brasil! Brasil! Com um terrível sofrimento! Lá no fundo do baú mais velho! Com uma grande jogada de Romário para Bebeto os brasileiros comemoram a classificação para a final! Em cima dos donos da casa dos americanos com muito sofrimento aí eles fazem a sua comemoração